Fala galera, beleza? Júnior da Resteca, quando você é mais um videozinho de sábado aqui no canal, porém agora, como eu falei, gravando as sextas, né? Então, vira aqui um resumo, né? Da semana aí, dentro de onde a gente tá, é uma troca de ideia, na verdade, né? Lembrando que a gente vai tá aí feriado aí, né? Feriadão de carnaval, vou tirar uns dias do carnaval pra dar uma descansada com a família, né? Porque a gente também merece, não é só trabalhar, então, tirar uns dias aí pra descanso, graças a Deus, quarta-feira estamos de volta às ativas, mas a gente jamais vai deixar vocês aqui sem conteúdo. Lembrando, galera, fica ligado que as açõezinhas lá estão a todo vapor, né? Bastante coisa, e nós aqui também a todo vapor, é muito serviço, graças a Deus. Ano começando com tudo, vai começando as corridas aos poucos aí, já na semana seguinte, agora do feriado, tem a primeira etapa aí do Drag Race, Interlagos, estaremos presente, né? Golzão do Klebin aqui, teitinha que eu mostrei lá no começo, Afonso vai também, gol do Diego tá aqui, ó, fazendo revisão, estamos revisando o câmbio, fazendo uma revisão de engate, tava meio cansado, é... do Drag acho que é só, aí vai também... vai o pessoal que vai andar no domingo, na 80, acho que vai o Rony, PK com a Saveiro, Gustavo vai com o golzão, vamos, se Deus quiser estrear o carro, tá quase pronto, tio Gabe vai com a Saveiro, tá indo, ó, golzão do Gustavo, esse carro aqui a gente tá há um tempinho fazendo, né? Já tá 98%, a gente tá só ajeitando umas coisinhas na impressora e que faltou aqui, que não ficou muito legal, falta matar alinhamento, ficou legal, né? Ó, que chique, rodinho original, pincel e wood, fica bonito, né? O carrinho vai ficar no jeito, é... a gente deve ir no dia, no começo da, né, quarta-feira, ou quinta no máximo, tem o equipo de dinamômetro com esse carro, pra deixar pronto pra ele andar no domingo, né? Então, estamos aqui acabando os detalhes, meu, carrinho bem top, assim, rua, né, entre aspas, mas um carro bem completo, né? Porém, né, ó, todo montadinho, né, ó, e aquela velha história, tem placa, tem documento, é de rua, tá na rua, é de rua, aí, ó, banquinho recado, vai trocar os bancos em breve, vai pôr um joguinho de banco concha, depois vai fazer Santo Antônio, aí tira o banco, aí raspa o carro, põe o pneu fino, e aí acabou a vida. É, bom, aí estamos também, claro, nas revisões dos carros de corrida, doutor remontando inteiro, o chevette, revisão, 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 essas revisões são, ainda mais essas de começo de temporada, né? É de algum dia a gente tem um pouco mais de tempo pra fazer coisas maiores, né? Tô falando aqui, tá vazando. É, a gente tem pra fazer coisas maiores, nesse caso aqui, ó, ó, jeitinho da revisão, né? Tem jeito, então, revisando o motor, revisando o motor, revisando o câmbio, revisando o câmbio, né? Aquela revisão completa. Tietinho aqui, estamos finalizando uma troquinha de óleo, limpeza de bico, deixar tudo, tudo, tudo pronto pra etapa do drag. Fazer, né, claro, aquele tratamentinho de pneu de leve, que tem que fazer um pouquinho, tem jeito. Vamos fazer uns carros. Esse carro aqui, ó, foi pro tinta fazer, pra fazer paralama, porque quadrado é complicado, né, meu? Pega muito, aí a gente acabou e fez o paralaminho, mas ficou muito bom, cara. Ficou muito bom, ó, certinho. E ficou discreto, né, ó, ficou um negocinho discreto, ó. Ficou bem legal, nem parece que foi feito, vamos dizer, né? Fica num padrãozinho original. Achou a opção? Ah, tô lá me borrachou aí, aí eu falei, cara, esse pistão vai dar certinho. É 1.3, ó. Legal, era o cinzeiro. Bom, aqui, ó, a gente tá com... Saiu o vídeo do Gol Indomável, tá de volta, né? Vamos refazer algumas coisas nesse carro aqui, fazer alguns testes que tem que fazer aí. Você não viu, vê o vídeo que tem pra trás aí falando sobre o carro. Né, não tem jeito. Ainda não ficou 100% como a gente queria. Vamos tentar mais um pouco, vamos insistir mais um pouco nos toy aí, pra ficar um carro legal de andar na rua. Vamos ver até onde a gente consegue ir trabalhando nesse carro, né? Não tem jeito. Tá um pouquinho de trabalho. O Gol Indomável tá indo pra fazer elétrica. Vou soltar um videozinho mais completo desse carro. Bem legal, ó. Tudo muito bem montadinho. Cara, fez na calma, né? Porque, assim, não é a prioridade dele. Então, a gente foi fazendo devagar, conforme tinha as coisas. Pouquinho em pouquinho a gente foi, vamos dizer assim, construindo esse carro. Até chegar num resultado bacana, né? Vamos dizer que não é fácil de fazer. É demorado. Ó, cambaiado aqui, que não acaba mais. Tudo revisando, né? E finalizando alguns de ruas, né? Fazendo aqui o... Do Alestrando tá fazendo parte elétrica. Do Toguro faltam umas coisinhas aqui de mecânica. Do Mecha tá aqui, falta que eu tive que entregar umas peças. Esse aqui também tá um pouquinho parado, que faltam algumas peças chegarem. Né? Mas já tá... Kitzinho, dispensão completa aqui pra gente. Coisinha bem adiantada. E aí, pessoal, deixar um recado aqui, ó. Eu acho assim, eu preciso muito que vocês sempre comentem o que vocês querem ver, né? Que tipo de conteúdo. Se estão curtindo aqueles vídeos mais longos que a gente faz, às vezes, aí, de 20 minutos, 25 minutos, com um contexto maior, assim, mas, né? Um geralzão sobre tudo. Preciso saber o que vocês querem acompanhar. O Close também tá bem legal, né? Então, no Close, mesma coisa. Bastante gente entrando e eu sempre perguntando o que o pessoal quer ver. Qual que é a ideia de vocês. O que dá pra melhorar. Porque é isso que a gente quer, né? A gente quer saber qual que é a ideia de cada um. O que cada um quer ver. Pra que a gente traga um conteúdo mais completo possível, né? Com certeza vocês vão acompanhar sobre os carros agora, né? Corrida. Eu tenho lá na Street, cara, uma porção de carro pra fazer acerto. Bastante carro pra fazer acerto ainda. Então, semana vai ser cheia, viu? Duro que semana que vem, ó. A gente, talvez, Interlagos, que anda no drag, pode treinar na sexta. Então, grande chance da gente ir na sexta-feira treinar. Então, semana que vem tem quarta e quinta, né? Como tem o feriado aí. Quarta e quinta aí começa o ano, né? Aí começa 2024. Foi até bom que esse ano o carnaval foi no comecinho de fevereiro. Fica um pouco melhor. Bom, pessoal. Então, isso aí, ó. Continuem acompanhando a gente, né? Todo o conteúdo. Vocês vão ver a gente desvendando esse mistério aqui do gol do Júnior. Em breve, o golzão do Enorme também funcionando, né? Essa é a nossa ideia. Falta pouco. O carro vai lá pro Chris Power, né? Que é outro parceiraço nosso aí que faz elétrica. Pra fazer toda a questão de parte elétrica. Pra deixar tudo no jeito. Então, é isso aí, galera. Bora descansar um pouco. Sexta-feira, cinco da tarde. Aquela velha história. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais, né? Bora descansar. Quarta-feira estamos de volta. E tchau. E aí, tchau.